Tem gente que não quer amor, só gosta do calor, que faz embaixo do lençol E chega e ainda tem rua, passar a noite nua e vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu, achei alguém igual a eu A gente se entende assim, porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar, a gente usa cama só pra se ousar Sem amar, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar, a gente usa cama só pra se ousar Sem amar Tem gente que não quer amor, só gosta do calor, que faz embaixo do lençol E chega e ainda tem lua, passar a noite nua e vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu, achei alguém igual a eu A gente se entende assim, porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar, a gente usa cama só pra se ousar Sem amar, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar, a gente usa cama só pra se ousar Sem amar, sem amar Eu não tava afim de sair Mas meus amigos começaram a insistir Não devia ter ido Pra não ver o que eu vi Eu não esperava encontrar ela aqui E pra piorar ainda o meu sofrimento Já estava com outro Tem tão pouco tempo Tá doendo demais Ver outro beijando minha ex Pra quem não queria beber Ferrou, chutei o balde de vez Não deu pra segurar Mas não, era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho Não deu pra segurar Mas não, era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho O amor que era mesmo Um dia de outro Eu não esperava encontrar ela aqui E pra piorar ainda o meu sofrimento Já estava com outro Em tão pouco tempo Tá doendo demais Ver outro beijando minha ex E pra quem não queria beber Ferrou, chutei o balde de vez Não deu pra segurar Não deu pra segurar Mas não, era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho O amor que era meu Hoje é de outro Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soar E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar um pouco Pra esse erro gostoso Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar um pouco Pra esse erro gostoso Essa é a cereja pra paredão 3.0 Pesado demais O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soar E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Cora meus pedaços pra quebrar de novo Cora meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não por Pra esse erro gostoso A gente ainda tem pouco tempo Mais tempo Mais tempo nunca significou Nada quando tem sentimento É que contigo Todo o que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar a vida De fato vou ser preparado Pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Eu tô preparado Pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso Tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre eu vou te amar A gente ainda tem pouco tempo Mais tempo Mais tempo nunca significou Nada quando tem sentimento É que contigo Todo o que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar a vida Tô preparado pra trocar a vida de farra por você E se for preciso E se for preciso Tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Mais um lá Aquele abraço especial pra todos os caminhoneiros que cuidam carinha Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando eu me chamar, chamar Eu não vou me chamar, chamar Eu não vou Quando eu me chamar, chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando eu me chamar, chamar Eu não vou me chamar, chamar Eu não vou Quando eu me chamar, chamar Eu não vou Por falta é quando você me chama de amor Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando eu me chamar, chamar Quando eu me chamar, chamar Eu não vou Chama, chamar Eu não vou Quando eu me chamar, chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando eu me chamar, chamar Quando eu me chamar, chamar Eu não vou Me chamar, chamar Eu não vou Quando eu me chamar, chamar Eu não vou Por falta é quando você me chama de amor E essa aqui é pros apaixonados Seresta pra paredão 2.0 Ainda bem que eu te encontrei Agora sou mais feliz Igual não tem, me trata bem Do jeito que eu sempre quis Lembro, te olhei, me apaixonei Esqueci o que eu vivei Me dediquei, tanto lotei Pra te ter perto de mim Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até pensei Do teu lado a emoção Já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Tentando achar você Tentando achar você Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Sabe quando a gente Terminar um relacionamento E senti um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente Mete o louco na cidade Sai morrendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons Pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento Mas não Acha o bem O nível Só acho amor Incompatível Oi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva Tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva Tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi balde Tô indo te buscar A galera dos paredões Estou no ferinha Eu já borrei batons Pela cidade Mas nada paga Minha saudade Eu tento Mas não Acha o bem O nível Só acho amor Incompatível Oi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva Tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva Tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi balde Eu te chutei quando a raiva Até a próxima Eu te chutei quando a raiva Eu te chutei quando a raiva Eu te chutei quando eu te chutei quando eu te chutei Não menti, você acreditou no que você criou sobre ela E agora tá aí, como um cão sem dono, sofrendo abandono Você foi incapaz de estender a mão, não quis tentar salvar a sua relação Agora diz que quer voltar, ela não vai te bloquear Pra você aprender que isso não é palhaçada Você tá pensando que ela é sua rapariga, ela é porra Depois que abandona, deixa ela de lado e quer beijar a sua boca Você tá pensando que ela é sua rapariga, ela é porra Depois que abandona, deixa ela de lado e quer beijar a sua boca Vai procurar outra Um cão sem dono, sofrendo abandono Você foi incapaz de estender a mão, não quis tentar salvar a sua relação Agora diz que quer voltar, ela não vai te bloquear Pra você aprender que isso não é palhaçada Você tá pensando que ela é sua rapariga, ela é porra Depois que abandona, deixa ela de lado e quer beijar a sua boca Você tá pensando que ela é sua rapariga, ela é porra Depois que abandona, deixa ela de lado e quer beijar a sua boca Essa aqui é a realidade de muitos casais Presta atenção na letra dessa música Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa assim antes de ter feito Que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Pensa assim antes de ter feito Que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Você vai pra sempre estar em mim Diz que a história não acabou E depois do universo ainda existe o nosso amor Esse não pode ser o fim Tem que existir outra versão Depois do universo além da nossa dimensão E eu te vejo lá Ai, 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 ai E eu te vejo lá Ai, 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 ai Ainda te sinto nos meus sonhos Toda noite eu te encontro nas estrelas Pra dançar nossa canção Lembro da sua boca no meu rosto Na última noite de agosto Cê já sabia que ia levar meu coração E foi difícil ver o sol se for Quando você se foi Mas acredito que existe um final infinito Para nós dois E eu te vejo lá Ai, 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 ai E eu te vejo lá Ai, 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 ai E eu te vejo lá Ai, 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 ai E eu te vejo lá Ai, 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 ai E eu te vejo lá Pode ser feria, velho Pode ser na vida Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca Eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Tem qualquer rede social Tá fora, tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Carasson, desce mais um aí E esse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Tem qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Tem qualquer rede social Mais um repertório que machuca Aquele abraço silencial Pra todos os motoristas de aplicativos O telefone toca e eu penso que é você Às vezes que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Tem qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar E parei no bar Dar som desce mais um aí Esse modão eu vou me acabar Ou manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Tem qualquer rede social Mande sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Tem qualquer rede social Música Desce mais uma dose Buscando chaceiro, velho Música Já fugiu pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu Prometeu, prometeu Prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas Picadas, erradas Haja colírio Pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Pega não, tá assim E vai piorar Se não voltar ligeiro Pra mim Haja colírio Pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Pega não, tá assim E vai piorar Se não voltar ligeiro Pra mim Você prometeu Prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas Picadas, erradas Pega não, tá assim Pega não, tá assim E vai piorar Se não voltar ligeiro Pra mim Se você não foi sofrível Coloca o capacete Todo mundo tem um amor Que quando deita E olha pro teto Tem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo? Um episódio Que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história Que parou pela metade Cê imagina o resto É saudade Que toma Que toma Que toma Que toma Conta de mim E não me dá Remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora Nosso quadro Casando Na igreja Não vai ser Pendurada Só existe Na minha cabeça Nós dois Tocando Gato A filha Boiadeira Nossa vida no mato Só existe Na minha cabeça Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira É saudade Que toma Que toma Que toma Que toma Conta de mim Que não Que não Me dá Remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora Nosso quadro Casando Na igreja Não vai ser Pendurada Só existe Na minha cabeça Nós dois Tocando Gato A filha Boiadeira Nossa vida No mato Só existe Na minha cabeça Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira Para não be nerd Champa A ti Eu Tocando Quinta Que Britannos De Tocando De Se D fever Se Per Per De Play Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Tchau, tchau.